Boa noite Chico, eu estava vendo uma XRE 0KM por 28 mil, que foi por isso que me pediram na concessionária aqui, e eu achei uma Transalp 2012 com 39 mil KM, bem conservada, por 28 e 500, eu não iria usar a moto no dia a dia, de vez em quando, e seria mais para o final de semana, algumas viagens, o que você me sugere nesse valor de 28, se GRE por 28 ou a Transalp por 28 e 500, com 39 mil, 2012, obrigado Chico, beijo, beijo, é Jameson de Limeira, interior de São Paulo, primeira vez na live aqui Chico, obrigado, valeu, desculpa pronunciar errado seu nome, é Jameson, Jameson beijo, e obrigado pela companhia, obrigado aí pela participação, cara, eu tenho ressalvas em relação a moto 2012, é moto velha, mas a Transalp é uma moto muito boa, eu gosto dessa moto, inclusive eu estou para fazer uma matéria sobre a Transalp, fazer aí um review da Transalp, mas não review com a moto e sim explicar um pouco dessa moto, porque muitas pessoas ainda buscam, ela é uma boa opção das motos Trail, né, de média alta cilindrada, e é uma moto interessante ainda, o problema, Jameson, é que é uma moto velha, e moto velha, você tem que ter muita cautela na hora da compra, então você tem que ter mecânico de confiança para poder avaliar, você tem que levar a moto ao mecânico, né, se for um particular, ou se for um particular, você pede para o particular levar até o seu mecânico, se for uma loja, né, um garagista, né, uma loja de motos usadas, levar o mecânico até lá para ele avaliar, muitas pessoas, elas acabam confundindo algumas coisas e levantam sempre ao extremo, quando eu falo leve a moto ao seu mecânico de confiança, ou leve o mecânico de confiança até o local onde está sendo vendida a moto, muitas pessoas falam, poxa, mas é para o mecânico olhar a moto, fazer uma pré-compra, avaliar a moto de uma forma adequada, e aí muitas pessoas falam, poxa, mas o cara não vai deixar o mecânico abrir o motor, aí a galera sempre coloca no extremo, a galera, não todo mundo, né, as pessoas estúpidas, né, não todo mundo, porque tem os estúpidos, tem uma galera que é burra mesmo, você fala, ah, o cara entende Z, é coisa de gente burra, eu não vou ficar passando pano, dizendo, oh, porque são pessoas que não entendem, é gente burra mesmo, e aí é o seguinte, a pré-compra, ela é válida em qualquer situação, seja uma moto premium, uma moto barata, uma pop 100, uma cinquentinha, é dinheiro, cara, então você tem que levar no mecânico para ele fazer a pré-compra, a pré-compra, cada mecânico ele vai avaliar, vai ter aí o seu padrão de avaliação, se vocês, eu não sei se vocês acompanham alguns canais de carro, e carro de alto valor agregado, existe, essa palavra pré-compra começou nos canais de carros, né, principalmente carros de alto valor agregado, e o que que consiste isso? E isso acabou vindo para qualquer tipo de veículo, o que que consiste a pré-compra? é você levar no mecânico, ou numa oficina especializada, e essa oficina, ela vai verificar esse veículo usado, e aí, por favor, entendam que isso serve para qualquer veículo, não somente carros de alto valor agregado, mas qualquer veículo, seja um carro barato, um carro caro, uma moto barata, uma moto cara, beleza? Mas o conceito, eu estou explicando, esse conceito veio dos veículos de alto valor agregado, e aí, quando faz-se a pré-compra, é avaliado, são avaliados diversas partes do veículo, não vai abrir o motor, gente, não abre o motor, não precisa abrir o motor, até porque o custo para abrir o motor é alto, não há necessidade, mas o mecânico, ele vai avaliar se o motor estava com vazamento, se está fumando, se está com algum problema no motor, ele vai verificar isso, não há necessidade de abrir, ele vai verificar com uma avaliação profunda, ele não vai desmontar a moto por completo, mas ele vai tirar, sim, algumas partes, ele vai desmontar a carenagem, principalmente se for scooter, galera. Então, se você quiser comprar qualquer tipo de veículo, solicitar uma pré-compra, e o vendedor se recusar a isso, ele está no direito dele, mas se ele quiser vender mesmo, e ele confiar no produto dele, ele não vai ter porquê não aceitar. Eu entendo que alguns vendedores não vão querer que algum mecânico fique mexendo na moto, mas aí vai de cada um, vai da negociação, principalmente se for um veículo velho, ou uma scooter. E aí, por que eu estou falando de scooter? Porque scooters não tem como você ver o que está por baixo daquele monte de plástico, daquela carenagem. Então, scooter, em regra, você tem que levantar a moto e tem que tirar os plásticos. Por quê? Eu estou falando, é regra isso, gente. Não é opcional, não é regra. Se você for comprar um scooter, você tem que olhar como é que está o chassi dessa moto. Se está enferrujado, se está com problema, se está com algum tipo de trinca no chassi. E isso é muito comum em scooter. Isso é muito comum. Então, tem que levar no mecânico para avaliar. Quando ele for avaliar uma scooter, ele tem que desmontar a carenagem da scooter, porque a scooter é só carenagem. E ele vai ter que olhar tudo por baixo. Assim como algumas motos. Então, isso faz parte da pré-compra. Não é que ele vai desmontar tudo, toda a moto, vai depenar a moto toda e vai destruir a moto. E ele vai verificar pastilhas de freio, vai verificar se tem vazamento na suspensão, nas bengalas. Ele vai olhar tudo, gente. Ele vai verificar a parte elétrica, ele vai verificar a bateria, tudo. É isso. Ele vai dar uma avaliação. Agora, eu estou falando isso em oficina mecânica decente. Se você for levar para aquele cara, tipo um indiano, que é um cigarrador, o cara vai olhar para a moto e vai falar, tá boa, vai comprar. Isso aí você que sabe. Se você quiser colocar teu dinheiro em risco, aí é o problema seu. Mas, recomenda-se, entendeu, Jameson? Que você leve essa Transalp para fazer uma pré-compra. Tio Chico, eu não tenho mecânico de confiança. Não compre. Não compre. A regra é clara. Não compre. Porque você vai olhar para a moto, você é leigo. Como é que você vai saber se tem algum BO a moto? Uma moto de mais de 10 anos. 10 anos, na realidade. Como é que você vai saber? Você vai olhar para a moto, a moto está linda. Tá, e aí? Tem 38 mil, 39 mil quilômetros. E daí? Ela tem 10 anos. Existe uma coisa chamada obsolescência programada. As peças, elas degradam. As peças, elas têm um tempo de vida útil. Obsolescência programada é isso. Todos os... Todas... Tudo, 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 tudo tem um tempo de vida útil. Um celular desse, ele vai... A bateria dele vai dar zerda. Um dia a bateria dele vai inchar. Ou vai perder a capacidade de carga. É... Uma garrafa dessa aqui vai começar a descascar. Ou vai, sei lá, vai dar algum problema. Né? Lâmpadas queimam. E por aí vai. Então, isso é obsolescência programada. Inclusive, a obsolescência programada começou com lâmpada. Né? Com lâmpada. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver que tem uma lâmpada. Mas isso aí também é uma história à parte. Uma lâmpada que está lá nos Estados Unidos, que ela está ligada há 100 anos, eu acho. Está ligada. Ela ficou no corpo de bombeiros. E a obsolescência programada começou assim. As lâmpadas mais antigas, elas tinham um filamento mais grosso, algo do tipo, e não queimava. E aí eles viram que, poxa, se for assim, nunca a gente vai vender lâmpada. Então, tem que diminuir esse filamento aí, deixar ele mais fininho, para essa lâmpada, com o tempo, queimar. Né? Depois de X horas ligadas, ela queima e a gente consegue vender. Então, daí veio o conceito de obsolescência programada. Então, por isso que eu digo. Tem muita gente que, quando eu faço vídeo de moto velha, diz assim. Ah! Eu dou risada. Eu dou risada pra caramba. Porque é gente burra mesmo. Não tem... Ah, tio Chico, você é arrogante. É não, pô. É gente burra, pô. Burro, burro. Burra, burro. É igual a moto velha. O cara fala, moto é antiga. Não, Zé. A moto é velha. Então, gente burra é gente burra. Burra. Não quer se informar. Se você mostrar um fato, o cara vai dizer, não. Moto não é moto velha, é moto antiga. E moto é dono. Não importa se a moto é velha. O que importa é o dono. Não, Zé. Importa. Porque existe uma coisa chamada obsolescência programada, que é um fato. Peças degradam. Peças quebram. Então, isso conta quando você compra um veículo velho. O fator dono é um plus. É um adicional. Porque não adianta. Se você comprar uma moto que é ruim, de construção, que ela foi mal feita, mal construída, ou que ela tem componentes ruins na sua construção, ela vai quebrar. Pode ter o dono mais zeloso. Mas vai chegar um momento que esse dono zeloso vai vender e vai quebrar na tua mão. Então, essa regra de que moto é dono, isso não existe. Isso é um fator extra. Isso é secundário ou terciário. Mas o fator primordial é obsolescência programada. O veículo, ele pode ser bem construído, pode ser o que for, mas ele vai quebrar. Um momento ele vai quebrar. Tem que ter manutenção. Mas mesmo assim, moto velha quebra. Conversa com o cara aí que é dono de veículo velho. Conversa com o colecionador. Ele sabe que ele tem que fazer manutenção preventiva. Quem tem veículo velho tem que fazer toda a chaparia do carro, toda a funilaria do carro. Porque naquela época, lá nos anos 70, não existia tratamento anticorrosivo. As tintas não tinham nenhum tipo de tecnologia com tratamento anticorrosivo. Vocês podem ver esses carros velhos aí. É só você chegar numa cidade litorânea, os carros dissolvem. Dissolvem mesmo. Hoje não. Quando leva pra um cara fazer a pintura, reformar um carro velho, ele tem todo um tratamento. E essa pintura vai durar mais de não sei quantos anos, porque já existe uma tecnologia com produtos que você coloca antes da pintura. E a própria tinta, ela já tem uma proteção anticorrosiva. Mas acho que a única empresa que não faz isso nas motos é a Yamaha, né? Porque todas as modas Yamaha enferrujam. Mas enfim, Jameson, leve pro seu mecânico de confiança pra fazer uma pré-compra, pra você avaliar bonitinho. E não é caro, não é absurdamente caro. Então, com certeza vai sair mais barato do que se você comprar uma moto que vai lhe dar prejuízo. Eu recomendo sim essa avaliação, essa compra. Recomendo. Eu gosto da Transalp. Eu acho que vale a pena. A XRE300 tá no meio preço de uma moto dessa. Transalp é uma moto que dá pra você fazer muita coisa. Dá pra viajar. Dá pra rodar na cidade já é mais complicado, porque ela vai beber. Mas pra sua proposta, ela se adequa. Eu acho legal. Eu gosto da Transalp. Mas é uma moto que você tem um risco maior, porque é uma moto velha. Então, se você conseguir levar pra um mecânico, você tem um mecânico de confiança. O mecânico de confiança não é o mecânico da esquina, aquele mecânico curioso. É o mecânico que você sabe que é bom. E aí ele avaliando e dizendo, pô, Jameson, tá beleza a moto, tá novinha, cara. Tá tudo beleza. Você vai ter que trocar pneu, vai ter que trocar pastilha de freio. Pô, leva. Entendeu? Mas se você não tem mecânico de confiança, esquece. Esquece isso, deixa sua moto pra lá. Um beijo. Obrigado, viu, Jameson. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.